Por que razão existem cristãos tristonhos no templo? Por que razão se Deus está presente e tem dado tempo? Por que razão há cristãos angustiados se a promessa está de pé? Por que razão há cristãos murmurando se Deus tem dado fé? Volta o primeiro amor à vida plena, vida serena Ele deu o seu salvador Volta o primeiro amor Volta o primeiro amor Por que razão há cristãos separados em nome de Cristo? Por que razão há cristãos divididos se quem salva é Jesus? Por que razão há cristãos entre sombras, sendo que Deus é luz? Volta o primeiro amor à vida plena, vida serena Ele deu o seu salvador Volta o primeiro amor 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 Volta o primeiro amor